Em uma recente pesquisa feita pela Cisco, com mais de 8 mil empresas, 97% dos respondentes afirmaram que tem o interesse em trazer inteligência artificial para dentro dos seus negócios, alavancando as suas estratégias. Esse mesmo grupo de empresa se resumiu a 14% quando a pergunta foi, você se sente pronto? Você tem as disciplinas necessárias para começar a usar inteligência artificial no seu negócio? Essa discrepância de 97% para 14% é o objetivo do meu vídeo aqui com vocês, falar sobre a prontidão para a IA, ou AI Redness. A prontidão para a inteligência artificial pode ser quebrada em alguns pilares. Os principais pilares são estratégia, infraestrutura, dados, cultura, talentos, pessoas e governança. Ao longo desses seis pilares, essa pesquisa destrincha quão pronto ou pronta a empresa está para a adoção de fato estratégica de IA. O pilar que menos teve maturidade, que mais pessoas responderam que estão se sentindo ainda muito longe de estarem prontas, foi o pilar dados. Existe uma frase no mercado hoje em dia muito comum que um modelo de IA é tão bom quanto a maturidade e a prontidão dos seus dados. Em cima disso que a Bridge tem trabalhado com os nossos clientes, em cima disso que eu vou trabalhar com vocês aqui alguns temas atualizando essa lógica de prontidão para IA. Quando a gente analisa uma organização de grande porte, que trabalha ainda naquela modalidade de silos de dados, cada área tem a propriedade das suas bases de dados, não existe uma governança de dados muito clara e os gestores, os executivos, diretoras, CEO, sentem que não tem confiança do ponto único de verdade, do single point of truth dos dados. O que isso quer dizer? É aquela cena clássica, quando você vai para uma reunião de diretoria, apresentam algum dado relevante, algum indicador chave do negócio, mas os outros gestores olham para aquele indicador e não têm tanta certeza se eles estão vendo um dado, uma informação que pode ser confiável ou não. É nesse sentido que o pilar dados precisa ser trabalhado quando a gente fala sobre prontidão para IA. A primeira coisa que eu trago para vocês aqui é uma reflexão sobre a lógica de centralização versus descentralização de quem hoje é dono das estruturas, dos leites, das grandes bases de dados. Se você pegar as empresas que já estão mais avançadas, a maioria dessas empresas fez ou está fazendo um processo primeiro de centralização dos dados, aquilo que era do marketing, do financeiro, do pessoal de logística, do PDV, do ponto de venda, da loja. Isso vem para uma estrutura centralizada. Há grandes varejistas no Brasil, grandes indústrias, bens de consumo fazendo esse movimento ou fizeram nos últimos anos para ter uma coerência e conseguir garantir qualidade desses dados. Então, esse movimento de centralização para que você faça uma homogeneização das bases, uma limpeza das bases, é o primeiro passo que a gente traz aqui para quem não fez essa jornada ainda. Essa primeira movimentação normalmente culmina em um desenho organizacional, em uma área, em um hub, e uma central de dados estratégica para a empresa, para trazer mais confiança para o board que os dados, os indicadores, as informações críticas de negócio serão tratadas da mesma forma. Um exemplo de um cliente nosso que nos trouxe uma informação sobre o indicador de inadimplência de lojas. A reunião de diretoria acontecia e você tinha diferentes formas de calcular e apresentar a inadimplência de lojas em um business que trabalha com o varejo, com o shopping center, com a locação de lojas. Então, percebam, gente, isso é mais comum do que a gente acha, muitas vezes, no mercado. De forma até informal, a gente já ouviu clientes falando que numa apresentação para o presidente tinha um indicador de churn, só que era churn do júnior. É sério. Um slide de powerpoint para um diretor, de um diretor para um presidente de uma empresa, mostrando o churn da companhia, só que existia o indicador churn e existia o churn do júnior. Júnior era um C-level, era um executivo da companhia, porque dois executivos tinham números diferentes sobre churn e eles apresentavam para o presidente, dando os seus nomes ao indicador. É nesse tipo de situação que a gente analisa, se espelha e olha essa pesquisa da Cisco e fala, principalmente para as empresas de grande porte, em que todo mundo precisa de indicadores para trabalhar, para melhorar o seu desempenho, para posicionar preço, esse movimento de governança de dados é o grande primeiro passo. Então, eu trago aqui essa proposição para vocês refletirem como é que está a maturidade na jornada de centralização versus descentralização. Uma vez feita a centralização da sua estrutura de dados, um segundo passo de maturidade na governança, que requer já um nível de sofisticação e entendimento da dinâmica das bases, acaba podendo culminar numa volta à descentralização na esfera de negócios, quando você está trabalhando a visualização dos dados. Não a engenharia, não o controle e otimização das bases, mas esse movimento de unificação global tende a ser um primeiro passo para depois você fazer uma análise do que precisa continuar centralizado e do que pode ser descentralizado. Há companhias de grande porte, como a Unilever, por exemplo, que recentemente esteve conosco no videocast e que citou que passou por um momento intenso de centralização e hoje discute a descentralização da interface com o negócio, da visualização, da captura dos insights e das perguntas de negócio, mantendo a centralização de dados, quando a gente está falando da engenharia, da preparação das bases, da parte técnica e até do desenvolvimento e da programação dos algoritmos de machine learning e da data science em geral. Não tem uma receita única. O que eu trago para vocês aqui, fechando o conceito, é a prontidão para o uso de modelos de IA na sua empresa passa, primeiro, pela análise da maturidade da sua governança, da sua estrutura de dados, da sua estrutura organizacional, quem cuida do quê, antes de você começar a usar esses modelos. Não avance com investimentos pesados em dados, principalmente em inteligência artificial, antes de ter a certeza que você está com a prontidão correta. Um modelo de IA, por mais que ele seja reconhecido e premiado, plugado numa base desestruturada, não vai te gerar resultado de negócio. Se esse assunto te interessa, eu convido a você a acompanhar mais conteúdos da Bridge e seguir a gente nas redes sociais. Querendo falar com a gente sobre o assunto, vai ser um prazer bater um papo. Um abraço.